Vamos dar início aqui à nossa audiência pública da Comissão do Cúmprase, também comemorando o Dia Estadual da Dula. Vamos comentar os avanços, os desafios, também vamos comentar os avanços, reconhecer aquelas que se destacaram, entregar prêmio a Naneri, entregar moção de aplauso, próximos passos, muitas novidades, não é verdade, Morgana? Muito bem. Então, vamos começar compondo a nossa mesa. Compondo a nossa mesa. Então, a Gabriela Santoro é presidente da Associação de Dolas, aqui do Rio. Ela está a caminho, está chegando. Então, eu chamo a Joyce, que é secretária executiva, para compor a mesa conosco, aguardando a chegada da Gabriela. convido Antônio Braga, coordenador de Atenção da Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde, já nosso companheiro de várias audiências públicas, bem-vindo seja. Depois, eu vou lhe anunciar uma surpresa e vou tentar fechar um compromisso consigo, mas, por enquanto, é surpresa ainda. Bem, chamo, também para compor a mesa conosco, a Flávia Nascimento, que é coordenadora de Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Codim Deperge. A Flávia também é companheira nossa de várias audiências, está sempre presente. Deixa eu dar um golinho aqui antes que esfrie. Convido Ana Mouray, diretora da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, da Secretaria Municipal de Saúde, RJ. Obrigado, bem-vinda. A Ana também, super comprometida, com uma experiência bacana, vamos ouvi-la logo mais. Convido Ana Maria Corbo, diretora da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim. Venâncio, da Fiocruz. Fiocruz, sempre presente. Obrigado, você. Bom, além dessa mesa aqui, na verdade, todos nós estamos aqui na mesa, tem o que a gente chama de mesa estendida, não tem cadeira para todo mundo aqui. São várias pessoas, algumas já estão aqui. Então, vamos lá. Ana Reis, coordenadora do Laboratório de Informação e Registros em Saúde da Escola Politécnica, Joaquim Venâncio, da Fiocruz também. Portanto, companheira da Ana Maria Corbo, Fiocruz presente. Fernanda Costa, doula, geradora de vidas, consultoria. Bacana, obrigado pela presença. E a Mayara Porto, doula, Instituto Experientia, Formação e Atualização das Doulas. A Tatiana já chegou também, então vou chamar. Bem-vinda, Mayara. Então, chegou aqui. A Tassiane Ornelas, da Coordenação do Projeto Acolher Gestante e da Associação de Doulas, Luiz e Munier. Bacana. A Luiz e a outra. Eu já achei que era um nome. Não, tudo bem. Você já foi coordenadora da colher lá no seu fundador. Está bom. Bem, então, composta aqui a... Ah, sim, já chegou. Então, a Luiz e Munier também é presente. Bacana. Obrigado. Você já percebeu que nós estamos na cota aqui, não é? Só para não dizer que são absolutamente só mulheres. Podia ser. Eu imagino. Bem, eu sempre, sempre quando a gente está aqui, com a defensoria, eu tenho mesmo que reconhecer que a defensoria nossa do Rio é a melhor do Brasil. Sempre quando a gente faz audiência, LGBT, racismo, estudante, mulher, qualquer tema, está a defensoria. Então, está aqui os nossos cumprimentos para as vossas companheiras e companheiros, o nosso reconhecimento. E agora vocês têm uma companheira que é defensora pública geral, que a gente homenageou ela há pouco tempo aqui, na alergia. Muito bem. Também, está aqui a Fiocruz presente, eu sempre faço questão muito de reconhecer a Fiocruz, porque a Fiocruz, as principais leis que a gente fez de saúde do trabalhador, aquela, por exemplo, que retirou o asbesto amianto das empresas, gerava vários tipos de câncer nos trabalhadores, a que retirou o chungo tetretila das refinarias, o jateamento da areia nos estaleiros, que dava silicose no pulmão dos operários, todas essas leis foram fundamentadas pela Fiocruz. Então, a gente tem que reconhecer sempre isso. E agora a gente tem outro reconhecimento, a Fiocruz, que é ter fornecido a nossa atual ministra de saúde para o nosso orgulho e ainda mais combatendo uma situação anterior de completo obscurantismo, de negacionismo, negacionismo da vacina, de tantas coisas que levou um atraso tão grande e agora a gente está orgulhoso de vocês presentes aqui na gestão nacional da saúde e isso para nós é um grande alento. Bem, palavra... Ah, então pronto. Então, convoco aqui à mesa a Gabriela Santoro, que é presidente da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro. Querida, não sabíamos que você estava a caminho. Mas a sua cadeira não ficou vazia porque a Joyce estava aqui também para garantir o seu lugar. Vamos ouvir toda a mesa, depois vamos entregar os certificados, os nossos certificados. Vamos entregar os prêmios Ananeri. Ah, é, tem um videozinho de abertura. Então, vamos ver o vídeo, depois eu vou falar algumas palavras, vamos ouvir a mesa, depois vamos proceder à entrega também dos certificados e dos prêmios Ananeri. Vamos começar, ainda bem que tem uma assessoria tão atenta para me lembrar das coisas. Vamos começar com o vídeo. Cadê o som? A gente disse que vamos ocupar a LERJ, foi uma decisão que vamos ocupar a LERJ, no sentido não de fazer que a LERJ não funcionasse, de limpar o serviço, mas para apresentar aos deputados, às equipes, qual era a função da LERJ. Porque a gente entendia que, assim, não adiantava, a gente só pedia para provar a LERJ, cuja uma parte das pessoas não sabe. O trabalho é de apoio contínuo, de dar um apoio contínuo, emocional e físico para a mulher. Na hora que ela está no trabalho de parto, em parto, e pode ser no pós-parto também. Então, a DOLA tem um trabalho que é permanente ali, não só para a mulher, às vezes até apoio para a família também. Nós temos aí uma profissão que tem uma lei que vai completar dois anos, no final do ano, vocês têm que se atentar a ela, existe uma nova profissional, a função dela é essa ou aquela. Se não tiver alguém, que se entre em contato, que se faça uma relação institucional, entre em contato com a associação de dúvidas, porque existem inúmeras mulheres, que inclusive estão aqui hoje, que teriam um imenso prazer de ir até esse local para dar uma palestra, para dizer que tem uma associação, como ela funciona. Toda mulher tem direito, caso ela decida, ter uma DOLA dentro do espaço público e privado, a gente acha que isso é importante. Nós achamos que um trabalho articulado, como a gente está fazendo, buscando, almejando, não ter muita intercorrência na entrada de DOLAs dentro das nossas unidades, isso tem que ser perene, para a gente estar corrigindo nossos rumos. Isso também deve estar acontecendo nas unidades federais e estaduais, assim como nas unidades privadas. A minha emoção, e isso há muito tempo, me inspiro, amo, apoio, compromisso com você e com vocês, forever, forever. Não é uma questão de eleição, a eleição já passou, não é uma questão de ocasião, não é uma questão de filosofia de vida. Eu acho que isso é o que nos une, e isso é o que nos unirá sempre, para uma sociedade menos violenta, mais solidária, mais amorosa, mais justa. E vocês são um potor disso tudo também. Eu só discordo, Hélvia, quando você diz assim, a gente só modificou a nós mesmos. Eu acho que não é bem assim, que ao se modificar vocês próprios, vocês acabam inspirando milhares de pessoas e mudando comportamentos. É que conheçam o nosso trabalho, que conheçam a nossa atividade, uma atividade que é profeitosa, uma institucionalidade de atenção obstétrica, que nada atrapalha a equipe técnica e que promove o bom estar e o bem estar da mulher, que é centro dessa atividade. Elas prestam assistência às mães durante o período de gestação até os primeiros meses após o bebê nascer. A comissão do Cúmplase, presidida pelo deputado Carlos Mink, recebeu inúmeras denúncias de tolas que foram impedidas de prestar assistência na maternidade Mariana Criouco, que fica dentro do Hospital Ronaldo Cazola, em Acari, zona norte do Rio. A mãe mais precisa e mandam pra cá, pra lá, pra lá. Esse caso foi uma hora e meia, circulando em cinco lugares, se estressando, numa hora que ela tinha que dar calma pra ajudar a mãe. Então está errado. Eles prometeram consertar. Espero que façam o que a gente vai contar aqui. Leia pra ser cumprida. E essa lei é clara. Multa, em caso de reincidência, afasta o diretor, afasta o responsável. Estava bravo aí. Olha, eu nem sabia, foi uma surpresa. Nem sabia, pessoal. Aqui tem autonomia, autonomia para fazer. Bom, então, ainda pensando aqui nessas operações aqui do cúmplice. Bem, então, Dia das Dolas, eu acho que é um dia sempre a ser comemorado. Eu me lembro aqui, Morgana, primeira vez, quando a gente estava discutindo na Assembleia a Lei de Dolas, tinha umas oposições, muitas por desconhecimento. A gente teve que fazer, inclusive, uma aliança até com as enfermeiras. A gente tinha uma companheira aqui, que é deputada, até minha amiga, não se elegeu federal, que era exatamente a enfermeira Rejane, minha companheira. Mas teve uma época em que eles achavam que a dola meio que ia ocupar o lugar da enfermeira. Então, foi um 18 para explicar o que era uma coisa e o que era outra. Bom, e, na verdade, as pessoas finalmente entenderam. A gente teve uma preocupação na Lei de Dolas de definir exatamente qual era a função da dola, a área que ela atuava, a área que outros profissionais... Muita gente achava que dola era parteira. Não é isso. A dola é coisa da mulher, nessa hora. Então, teve um trabalho todo pedagógico, muito importante. Eu me lembro de vocês, algumas de vocês aqui, indo de gabinete em gabinete conversar com os deputados. Muitas estão aqui, aqui. Trabalho de formiguinha incansável. E deu certo. E deu certo, o pessoal finalmente compreendeu. Agora, a questão... As dolas levantavam outras questões também. Por exemplo, o parto humanizado. O parto humanizado, que é uma luta tão, tão importante, ainda mais num país que é campeão de cesarianas. Isso, em muitos casos, é necessário. Em muitos casos, não é necessário. E põe em risco a mulher. Então, por quê? Claro que tem uma questão comercial, vamos combinar. Não sejamos ingênuos. Ninguém é campeão de cesarianas à toa, do nada. Claro, tem. Mas aí... Então, toda a discussão do parto humanizado, depois veio a lei do plano de parto. E também outras batalhas importantíssimas. Eu me lembro, algumas de vocês deviam estar nessa audiência, o Conselho Regional de Medicina, que estava aqui, extremamente bolsonarista, não se conformava com essas leis e fizeram uma resolução do Conselho para os médicos não cumprirem a lei do parto humanizado, dizendo que isso põe em risco o profissional, que ele poderia ter que fazer procedimentos mais invasivos, até uma cesárea, etc. E se o plano de parto fosse... Mas a lei do plano de parto deixava muito claro que, em caso de qualquer emergência, as outras possibilidades tinham que ser contempladas. Imagina, uma coisa é a mulher dizer que quer ter o meu parto dessa forma. A outra coisa é que surge uma situação completamente fora disso e tem que ter uma intervenção diferente. Mas isso estava na lei. Mas aí eles fizeram... Essa é a turma do Conselho Regional. Vou te contar. Eles se opuseram também quando aprovamos a lei da canábis medicinal. Eles ameaçaram os médicos que receitassem o canábis medicinal, que seriam punidos. Não sei se vocês acompanharam isso também. A cabeça em outro departamento. E é a turma que também brigava com mais médicos. Ou seja, quando eu aprovei lá atrás uma lei de acupuntura, também não queriam. Queriam que só o médico pudesse fazer acupuntura. Todas essas questões entre o reacionário e o corporativista. Mas, no caso do plano de parto, a gente teve que explicar, estava uma defensoria pública, federal, inclusive, além da estadual. A gente teve que explicar, meus senhores, se tem uma lei estadual dizendo que é assim, uma resolução do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Medicina, não pode se contrapor à lei, porque a lei é mais forte. Tem uma hierarquia. A Constituição, as leis federais, as leis estaduais, as resoluções estão vários degraus abaixo da lei estadual. Depois a gente esclareceu, houve uma discussão, por que eu estou contando essas histórias todas? Para dizer que a gente tem que lembrar que nada é por acaso, nada é sem luta, nada é sem argumento, nada é sem convencimento. Então, vocês estão de parabéns, porque quem fez essas propostas, quem foi de gabinete em gabinete, quem foi comigo na porta das maternidades, fazer o cúmplice da lei, foram vocês, foi a Defensoria, foram vocês, foi a TV Alerj também, é bom que se diga, valorizar os nossos amigos da TV Alerj sempre, e é isso que a gente tem para comemorar. Agora, é sempre a gente... A Morgana é essa insaciável, é insaciável também. A gente aprova uma lei, a Morgana está pensando na próxima. A gente consegue uma coisa, a Morgana está pensando no passo seguinte. Mas está certo, é isso mesmo, a gente não pode deitar em cima da glória e dizer que já está tudo resolvido. Nunca está tudo resolvido. Isso é uma sucessão, porque a gente vai tendo novas demandas, é natural, é natural. Inclusive, eu já estou terminando aqui, agora, vocês sabem que mudou uma história aqui na Alerj. Antes, a gente fazia as emendas parlamentares, nenhuma era executada. Agora, não. Vai ser que nem é na Câmara Federal. Uma pequena parte das emendas são de execução obrigatória. Obrigatória. É uma quantidade de dinheiro pequena, é claro que eu cubro várias áreas. Imagina. LGBT, saúde mental, ecologia, etc. Mas a gente não podia deixar, não podíamos esquecer as doulas. Até para se eu esquecesse as doulas, eu ia receber uma emenda supressiva da minha companheira, Morgana. E a situação ia ficar bem difícil aqui para o meu lado. Então, a gente fez uma emenda de execução obrigatória. E aí nós já estamos chegando perto da questão do nosso companheiro Antônio Braga, que está aqui. Que é uma emenda de 175 mil para... Ela está com a emenda aí, já está distribuindo a emenda? Cadê a emenda que eu não estou com ela aqui? Ah, está aqui. Então, deixa eu ler aqui essa emenda. Programa Número Tal, Estratégia de Gestão de Saúde, Unidade Orçamentária Tal, Apoio à Saúde da Mulher Materna e Infantil. Possibilitar a atuação de doulas no Hospital da Mulher Reloneida Estudas, em parceria com a Associação de Dolas, em cumprimento da Lei Estadual Número Tal, que criou o programa Toda Mulher Merece uma Dola, que, aliás, eu nem tinha mencionado, e é uma das mais importantes. Então, esse orçamento foi aprovado ontem, a versão final do orçamento, essa emenda foi aprovada, é de execução obrigatória, e a gente está aqui do lado com quem vai executar essa emenda. Então, essa era a surpresa e também a cobrança do compromisso, que eu sei que será executada com o maior prazer, porque o Antônio Braga é um parceiro, conhece, é entusiasta, já demonstrou isso. E, com isso, encerro por aqui e vou passar a palavra para as pessoas, mas sempre dizendo o seguinte, vivas as doulas do Rio de Janeiro, vocês ajudaram a mudar a ideia da saúde da mulher, do parto humanizado, vocês estão de parabéns, tudo isso que foi feito, e o que será ainda, é graças à vossa insistência, persistência, persistência e consciência. Vivas as doulas do Rio de Janeiro! Então, vamos passar para a mesa. Vamos começar, eu falei errado, o Antônio Braga é o segundo, porque, pela ordem aqui, a Edmense saiu fora da lista da Morgana. Vamos começar exatamente pela Gabriela Santoro, que é presidente da Associação de Dolas, e nada melhor do que começar pela doulas RJ, no dia das doulas. Então, Gabriela, parabéns, a palavra é absolutamente sua. Por favor. Está ligado? Está, não é? Muito obrigada, deputado. Mais uma vez, desculpe o meu atraso, hoje eu estava na Vibe Mãe, primeira apresentação da criança, na ginástica rítmica, e aí não teve jeito, tive que ficar lá, pelo menos, até ela ganhar a primeira medalha, e aí vim correndo para cá. Então, espero que isso justifique. Justifique, não, isso não justifica, mas que vocês entendam, pelo menos, do meu lado. Mas, como o deputado disse, estava aqui bem representada, estamos sempre muito bem representadas na Associação de Dolas, temos uma diretoria muito potente, uma diretoria capaz, e eu não vou ficar aqui nesse cargo para sempre, eu estou nele, eu não sou ele, não sou esse cargo, assim como qualquer cargo público, a gente ocupa por um tempo, e a ideia é a gente estar sempre renovando as lideranças. Eu queria começar agradecendo pelo espaço, mais uma vez, deputado, somos sempre muito bem recebidas nessa casa, somos sempre muito bem recebidas e acolhidas nas nossas proposições, nas nossas necessidades, nas nossas denúncias, a parceria que o deputado sempre manteve com a Associação e com a profissional Doula é super reconhecida, e nós agradecemos bastante por isso. O dia da Doula, a gente está fazendo uma série de comemorações, esse ano, durante uma semana, então a gente começou na semana passada fazendo uma sessão de fotos profissionais para a Doula na nossa sede, depois nós tivemos essa semana uma oficina de autocuidado e yoga com café da manhã, lá na sede, que fica aqui pertinho, na Teófilo Ottoni, para quem não visitou ainda a gente, por favor, tem o horário em que a sede fica aberta, está lá no Google, vocês podem consultar e conhecer a nossa sede. Hoje aqui, essa audiência comemorativa, que a gente também está super feliz e agradecida, porque ser uma profissional de atenção multidisciplinar ao parto, estar sendo reconhecida, tendo nosso trabalho reconhecido, é muito importante. Miki lembrou que a gente fez esse trabalho de formiguinha aqui na Câmara, em 2015, em 2015, e agora a gente está repetindo esse trabalho de formiguinha, só que lá na Câmara dos Deputados Federal, lá em Brasília. A gente está agora buscando pela aprovação do PL 3946, de 2021, que busca regulamentar a nossa profissão. Então, nós já somos profissionais da saúde, nós já atuamos dentro do cenário obstétrico, nós buscamos apenas a regulamentação desse ofício, que já é exercido há muitos anos, muito antes, inclusive, das associações serem criadas. Então, pedimos também que todos vocês possam apoiar o PL 3946, tanto entrando em contato com os seus deputados, aqueles em que vocês votaram, aqueles em que vocês têm entrada. Ele está passando por uma série agora de comissões, vai passar pela Comissão de Justiça, pela Comissão, me ajuda, de Saúde. Está na Comissão de Saúde, Comissão de Trabalho, e depois CCJ, que é de Justiça. Então, tem um caminho aí pela frente, tem um recesso no meio desse caminho, mas, acabando esse recesso, a gente vai voltar a pressionar. A gente não para, a gente está sempre acompanhando, mas a gente conta muito, não só com as doulas, mas também com os outros profissionais de atenção ao parto, que possam estar nos apoiando, e pelas mulheres, pelas pessoas que gestam, que também vão se beneficiar com essa regulamentação. A gente costuma brincar que a doula é a primeira profissional a chegar na hora do lado do parto, muitas vezes começa a trabalhar muito antes com a educação perinatal, e, às vezes, a gente brinca que ela é a última pessoa a sair. Não somos obrigadas, vamos deixar bem claro, a gente não é obrigada a ser a última profissional a sair do parto, mas, normalmente, isso acontece. E, mesmo quando a gente não é a última profissional a sair do parto, a gente permanece em contato com essa puérpera, nesse pós-parto, às vezes, por dois anos. Tem doulas que criam vínculos, que conhecem os filhos e que doulam pela segunda vez. Então, nós somos a única profissional que realmente estabelece um vínculo a longo prazo, com as pessoas que gestem, com as pessoas que parem. Então, ter essa profissão regulamentada vai trazer inúmeros benefícios também, não só para o parto, mas para a educação perinatal de qualidade, em sintonia, em cooperação com os outros profissionais, e também no pós-parto. Eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez. Queria convidar também, aproveitar vocês para convidar, porque a nossa comemoração não acabou ainda. O dia da doula já deve ter sido dito aqui, é na segunda-feira, dia 18. Como caiu segunda, nós vamos fazer uma festa amanhã, dia 16, no Casarão Praça 11, aqui pertinho, no bairro mesmo, no bairro Praça 11, ali perto do Estácio. Começa às 18h30 e vai mais ou menos até meia-noite. São todos os nossos convidados, podem comparecer, vai ter bolo, vai ter docinho, vai ter dança. Está bom? E é isso. Segunda-feira... Ah, mais uma coisa. Segunda-feira a gente vai ter uma ação nas redes sociais também. Fiquem atentos, que a gente vai soltar várias hashtags. E para quem é profissional doula, vai poder participar e concorrer a um sorteio bem legal, que vai estar rolando. E quem é também profissional doula associada, amanhã na festa vai ter brinde. É isso. Muito obrigada. Beleza, Gabriela Santoro. Vamos, então, chamar para compor a mesa, que chegou aqui agora, a Nara Reis, doula do coletivo Poderes. Está, mesa estendida. Bom, quando eu estava falando inicialmente, eu falei de um monte de leis, esqueci do Toda Mulher Merece Uma Doula, esqueci também daquela que obriga a ter a plaquinha. A gente fez o cumprase também, botar a placa, porque, às vezes, tinha isso. Os profissionais, o pessoal de atendimento da portaria, era terceirizado, saía, entrava, e não sabia que tinha obrigação. Aí, quando a gente ia cobrar, a gente dizia, não, mas essa pessoa não é do quadro permanente. Está bom, mas tem que saber. E aí tem a plaquinha. Me lembro que a gente foi botar essa plaquinha, o Morgana, lá na maternidade, escola maternidade da UFRJ, lá, Laranjeiras, até durante a Covid. Foi durante a Covid. Bem, então, vamos dar sequência. Então, o próximo, eu já tinha anunciado. Antônio Braga está aqui do nosso lado, coordenador de Atenção Saúde da Mulher, Secretaria de Estado de Saúde. Antônio Braga, a palavra é sua. Você já tem, além dos outros, mais esse desafio da execução da nossa emenda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Deputado Mink, a pessoa de quem saúdo a todas as pessoas que compõem essa mesa. Me sinto muito honrado de estar aqui representando a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, nessa audiência pública, onde celebramos o Dia da Dola. Eu queria falar um pouco da minha trajetória nesse mundo, da assistência ao parto. Eu sou médico ginecologista obstetra e fui formado no modelo onde não se previa a presença da Dola, um movimento de assistência obstétrica que tinha muitas intervenções, que hoje nós entendemos que são intervenções desnecessárias e muitas das vezes elas são intervenções prejudiciais. Eu me lembro que, quando eu estava aprendendo obstetrícia, e nós viemos da mesma escola que é a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a faculdade de medicina é bicentenária. E o professor Rezende dizia que, em relação à episiotomia, nas primíparas, sempre. Nas circundíparas, às vezes. Nas tercíparas, quase nunca. Dali em diante, quase sempre de novo. Quem não sabe esses termos todos, diz que ela é a tradição. Para a mulher que está parindo pela primeira vez, tem que fazer episio sempre. Naquela que já pariu uma vez, quase sempre. Naquela que pariu já três vezes, quase nunca. Dali em diante, quase sempre de novo, porque o perino já tinha as cicatrizes das múltiplas episios, que se não fizesse episio, ia lacerar. Ou seja, em resumo, faz episio em todo mundo, que possivelmente você estará sempre certo. E, por isso, por ocasião do estudo nascer no Brasil, de 2012, nós tínhamos aí uma taxa de episiotomia no Brasil em 80% dos partos no nosso país. Porque era um procedimento feito nos corpos das mulheres, que eu duvido que, se o homem parisse, ia ter, quiçá, 5% de episiotomia. É claro que foi preciso um movimento de desconstrução daquilo que eu aprendi, em especial, a leitura e o aprendizado com o conhecimento clínico baseado nas melhores evidências. Que é um movimento que surge a partir dos anos 80, mas que fica forte na comunidade acadêmica a partir do ano 2000. Eu, como o deputado Carlos Min, que venho da universidade, sou professor da UFRJ e da UF, e espera-se que aqueles que são da universidade, que eles tenham apreço para dizer, redizer, desdizer e contradizer-se. Então, que bom que a gente tem a possibilidade de experimentar novos aprendizados. Mas aí, no ano de 2015, acaba que, depois que eu fiz a minha formação em medicina e minha especialização em ginecologia e obstetriz, eu fico um pouco em São Paulo, fora do Rio, onde faço meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, depois moro um ano nos Estados Unidos, no meu pós-doutorado em Harvard, outro ano na Inglaterra, fazendo pós-doutorado em Londres, e venho para o Brasil, sou aprovado na UFRJ, na UF, e o então secretário de saúde, o doutor Daniel Soranço falou assim, vou te dar um desafio, você vai dirigir uma maternidade na cidade do Rio de Janeiro, chamada Maternidade Mariana Crioula, maternidade do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, maternidade de Acari, num dos piores IDHs da cidade, num território conflagrado pela violência urbana, pelos conurbados urbanos anômalos, e ele falou assim, você aceita esse desafio? Eu falei, aceito, porque qualquer melhora mínima de indicador vai ser melhora de mil por cento, os indicadores são muito frágeis. E naquele território, com o trabalho que nós fizemos, eu comecei a receber muitos elogios. E quais os elogios que eu comecei a receber de lá? Obrigado. Eu pari, eu estou saindo vivo, meu filho está saindo vivo, e ninguém me agrediu. Esses eram os elogios que eu recebia naquela maternidade. E eu achava aquilo, eu falei assim, gente, mas esse é um motivo de receber elogio? E ali eu conheci naquele espaço uma pessoa que ainda não era dola. E essa mulher se chamava Zilda Santos, que está aqui. E ela não era dola à época. E como brigávamos, não é, Zilda? Mas brigávamos, gente, assim, queríamos as mesmas coisas. E imagine a ansiedade de Morgana. Cadê a Morgana? Que eu perdi ela de visão. Imagine a ansiedade de Morgana e com as ideias ainda menos organizadas que eram à época de Zilda. Foi um desafio. E lá nós tivemos a oportunidade de começar na primeira maternidade, num terreno muito difícil, o trabalho de doulas naquela maternidade. E eu me lembro, eu vivi isso. E para eu explicar para os coleguinhas que não conseguiam dividir o trabalho da assistência ao pato com a enfermagem obstétrica, que nós tínhamos que receber doulas naquela maternidade. Quando teve o cúmprase lá, eu adorei, porque era tudo o que eu queria, era um cúmprase naquela maternidade. E aí, quando nós vencemos grandes desafios na maternidade Mariana Crioula, eu recebo um prêmio. E qual foi o prêmio que eu recebo? Eu sou transferido para uma maternidade que eu considero uma das melhores maternidades do país. E sou convidado para dirigir a maternidade Maria Amélia Buar de Holanda. E aquilo foi um presente, porque era uma maternidade maravilhosa, ela já é maravilhosa. E, quando lá cheguei, a Morgana fala assim, Braga, nós precisamos criar um novo modelo de formação de doulas. E esse modelo de formação de doulas, que até então era um modelo que vinha em escolas privadas, que ainda existe, e como existe formação de escolas médicas privadas, como existe formação de escola de enfermagem obstétrica privada, também é natural que existe formação de escolas privadas de doulas. Mas nós precisamos de um modelo de escola de formação de doulas que seja público. E vamos fazer isso na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, uma chancela. E precisamos de um campo de estar na Maria Amélia. Você topa? Aí eu falei assim, eu topo. E como é que nós vamos estruturar isso? Não, nós vamos estruturar, nós vamos fazer, vamos fazer as escalas. E você topa que seja só para as mulheres do risco habitual? Não. Eu acho que a gente pode também colocar para as mulheres, porque a mulher de alto risco, ou que tem um risco intermediário, não precisa da doula? Não, vamos fazer também. Ah, não, mas não, Morgana, vamos fazer. Vamos entender o que está acontecendo. A gente está em uma escola onde a gente pode pensar possibilidades. E ali nós começamos. Foi tão importante aquele movimento quando a Maria Amélia, na mudança da gestão de contratos, passou uma fragilidade. Vamos fazer um abraço das pessoas que apoiam essa maternidade. E lá estava o grupo das doulas na maternidade. E aí, depois de um outro cenário, na minha saída da maternidade, a chegada da Ana, que tão bem assim continuou e ampliou, certamente, com muito mais competência do que eu, conseguindo fazer os enormes desafios que ela vai traçar, eu assumo o desafio de coordenar a área técnica da saúde das mulheres, a Secretaria do Estado de Saúde. E aí, deputado, nós nos deparamos com um cenário no Estado do Rio de Janeiro que apresenta, nos últimos 30 anos, esse Estado apresenta indicadores de razão de mortalidade materna muito ruins. E, em 2022, o Estado do Rio de Janeiro foi o quarto pior Estado de razão de morte materna do país. Pior do que todos os Estados do Nordeste que têm IDH e PIB muito inferiores ao do Estado do Rio de Janeiro. Algum problema tem. Algum problema tem. Quando a gente analisa isso, o maior contingente de morte materna está na capital. A cidade do Rio de Janeiro tem 44% da morte materna do Estado. e tem apenas 38% da população do Estado. Ou seja, morre mais gente proporcional do que tem na cidade. E isso com o maior número de equipamentos de saúde. Quando eu analiso as mortes maternas no Estado, 75% delas concentram na região metropolitana 1 e 2 do Estado do Rio de Janeiro. Então, é aí que eu tenho que trabalhar. Metropolitana 1 e metropolitana 2. É óbvio, gente, que eu tenho problemas imensos na região Norte e Noroeste. Dou um exemplo a vocês. Vocês sabem qual é a taxa de parto normal na região Norte do Estado do Rio de Janeiro? 8%. Significa que 92% das mulheres da região Norte do Estado do Rio têm algum problema. Elas têm problema. E aí, eu falo uma fala, eu tenho uma fala... Esse dado me impressionou. De que ano esse dado? Aproximadamente. Não, vamos lá. Gente, a resposta é de 2022. Eu vou lhe dar todos esses dados hoje. Eu vou lhe dar todos esses dados hoje, completo. Vou lhe dar os dados pelas regiões. Desde sempre. E aí, gente, o que é importante? Eu continuar essa fala para vocês. Não, Jorge. Porque eu preciso ter cuidado com essa minha fala. Porque vocês precisam ter cuidado na interpretação. O que nós precisamos enquanto... Nós precisamos fechar a maternidade. Fala, Braga, mas vai fechar a maternidade? Vai segurar o acesso? Porque ali não é maternidade, gente. Ali é espaço que nasce. É espaço de fazer cirurgia cesariana. Isso é maternidade? Não é maternidade. E por uma razão simples, deputado. Uma maternidade que faça menos de 250 partos por mês, eu não consigo fazer essa maternidade custo-efetiva. Por quê? Porque eu preciso garantir nessa maternidade, no mínimo, dois obstetas, uma enfermeira obsteta, um médico anestesista, um médico pediatra, neonatologista. E se eu faço um, dois, três partos por dia, eu não consigo manter essa maternidade. E aí, eu não faço maternidade. Sabe o que eu faço? Eu faço espaço cirúrgico onde eu coloco uma pessoa de plantão que, se chegar alguém em trabalho de parto, ele liga para o anestesista, ele liga para o pediatra e faz cesárea. O que eu acho desse cenário? Que tem que fazer cesárea mesmo. Por que eu acho que tem que fazer cesárea? Porque é o único jeito que tem de garantir segurança daquele binômio, já que eu não tenho equipes acompletas naqueles territórios. Doutor Antônio, o mais barato é a casa de parto, não é? Não falta leito, não é isso? Não falta leito no Estado. O que falta é leito de qualidade. O nosso exemplo da casa de parto de Realengo, hoje, ela faz menos de dois partos por dia. Então, se a gente for falar de casa de parto, ela tem que ter potência. Hoje, a casa de parto da Via Capistana, no Rio de Janeiro, ela ainda tem um movimento pequeno pela potência que ela poderia ser de uma casa de parto. Então, o que eu preciso é garantir espaços seguros de parir, onde eu concentre nascimentos e que eu posso oferecer uma atenção qualificada para essas pessoas. E aí, a pandemia, ela desarticulou o tecido social da organização obstétrica. Conseguimos retomar agora o Fórum Perinatal da Região Metropolitana 1. Foi semana retrasada. E o Fórum escolheu, da sua temática, é o Fórum que escolhe, o Estado, ele coordena, mas quem decide são as pessoas do Fórum, e escolheu um tema, que tema, qual é a custo-efetividade ou a evidência da presença da dola na redução de mortalidade materna. Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar no próximo Fórum. Para isso, eu preciso, é óbvio que nós precisamos do legislativo, eu não tenho problema nenhum de pegar demanda, e devolvo demanda também. Quem faz orçamento é o legislativo. Gente, eu sou executivo. Toma que o filho é seu. Eu sou executivo. Eu tenho um orçamento X, o orçamento já foi votado, e nós temos um orçamento X. Não existe milagre. Eu estava conversando com a nossa defensora que a nossa Constituição cidadã, ela diz que saúde é um direito de todo dever do Estado. Então, tudo tem que estar composto ali, só que os recursos em saúde são finitos. E a prioridade é do gestor. A prioridade é do gestor. É óbvio que nós temos emendas impositivas, nós vamos cumprir essa emenda. Eu acho ótimo colocar num cenário estratégico da Baixada Fluminense, a presença de dolas, eu acho que é um cenário super desafiador, numa maternidade que tem a melhor UTI obstétrica do Estado. é a maternidade do Estado Estadual Eloneida Studart. E, por fim, o que eu imagino dessa nossa audiência pública para encerrar a minha fala, que acho que já estou falando até demais, mas é porque a pauta me toca por demais. Eu entendo que nós vivemos uma fase onde o trabalho das dolas não era conhecido. Hoje, nós já avançamos nessa pauta. Vira e mexe, a gente ainda tem que falar assim, olha, dola não faz parte, gente. Vira e mexe tem isso, mas eu entendo que vocês, eu acho que quem tem a pauta é que segue a pauta, ok? Então, as dolas podem continuar na questão do cumpra-se, ok? Eu proponho uma virada de página, eu proponho um novo slogan, um slogan do tipo deleitem-se, porque a dola é um deleite. Enquanto nós continuarmos trabalhando apenas com o desfecho duro, morrer ou não morrer, tipo os feedbacks que eu recebia de Acari, doutor, obrigado, não morri. Então, eu não sei, efetivamente, se no nosso cenário a dola vai conseguir diminuir a mortalidade materna. Mas vocês juram que esse é o único desfecho que vocês querem para uma mulher que está parindo? Uma mulher que... O senhor viaja muito, deputado? Viaja. Relativamente. Viaja para fora do país, eventualmente? De vez em quando, para Lisboa. Quando o senhor viaja para Lisboa, o senhor se programa? Claro. Claro. Então, o senhor já viajou mais de cinco vezes para Lisboa? Muito mais. Perfeito. Mesmo assim, o senhor programa. Uma mulher hoje, ela vai ter quantos filhos, gente? Um, dois, três no máximo? São três vezes. O que ela tem que fazer? Ela tem que programar esse evento. E vocês juram que o único desfecho que ela quer ter é não morrer, ela quer ter uma experiência positiva do par. A mesma experiência que o senhor quer ter quando viajar. então nós vamos negar a perspectiva de uma experiência positiva para o parto e nesse desfecho eu tenho certeza de que a dola ela é fundamental. Portanto, a dola é, acima de tudo, um deleite. E eu já disse para a Morgana que, embora eu não tenha útero e jamais vou engravidar, eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ter uma dola. Não sei se o senhor sabe, deputado, hoje a perspectiva profissional da dola ela também atua no fim da vida. A dola ela atua no começo da vida mas ela também pode atuar no fim da vida. Eu quero morrer com alguém fazendo um cafuné cantando cantigas de quando eu era criança dizendo para eu descansar que tudo vai ficar bem e que eu entendo que naquele momento a minha família pode não ter tranquilidade para fazer esse movimento de passagem para mim. Eu também mereço uma dola porque eu quero me deleitar no fim da minha vida assim como quero que todas as mulheres do estado do Rio possam se deleitar por ocasião do nascimento de seus filhos. Que beleza. Muito bem. Muito objetivo. Começou com a formação profissional e terminou poético, tópico. Muito bem. Não é exatamente o caso mas o que você falou no final me lembrou aquela nossa outra linha do cuidados paliativos que não se aplica porque cuidados paliativos é para quem está realmente com uma doença etc. Mas nós temos uma lei sobre isso fizemos recentemente uma audiência estava aqui conosco o presidente do INCA do Instituto Nacional do Câncer o Roberto Gil que eu bem conheço e tivemos um conhecimento de algumas experiências tão bacanas de cuidados paliativos inclusive favelas aqui da Rocinha do Vidigal favela orgânica favela compassiva e também pusemos emenda no orçamento a parte obrigatória para esse caso do cuidados paliativos só lembrando para você você falou das emendas aqui veja o orçamento da saúde vem pronto a gente pode mexer um pouquinho para lá um pouquinho para cá mas eu fui um dos que briguei a gente conseguiu aprovar que essas emendas dos deputados são 0,35% menos de 1% do orçamento mas que essas emendas 30% seja para a saúde e 30% para a educação então na verdade livre para fazer por exemplo meio ambiente LGBT etc é 40% do valor das emendas individuais 30% obrigatoriamente para a saúde e 30% obrigatoriamente para a educação então assim como eu estou conversando consigo essa emenda várias outras emendas somando 30% das nossas quer dizer de 2,700 30% é mais ou menos 900 mil são para a saúde já disse uma outra que é cuidados paliativos mas tem outras que a gente fez para a saúde também que eu não me lembro quais são agora deputado também a gente inclui nos cuidados paliativos também a doula o papel da doula nos processos de abortamento legal um papel que também pode ser exercido pelas doulas e que é pouco explorado ainda aqui no Brasil mas que lá fora acontece bastante assim como a doula da morte que você falou na Inglaterra já acontece também olha a gente vai fazer uma inversão rápida aqui porque a a Flávia Nascimento tem que sair então a gente vai ouvi-la e ela também tem que receber um certificado aqui então a gente vai inverter para porque a defensor tem que defender muita coisa então a gente não vai de forma alguma reter e impedir que ela esteja aqui desempenhando as suas funções em outras paragens então é com prazer que a gente ouve agora Flávia Nascimento que é a coordenadora dos direitos da mulher da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro que eu já louvei em verso e prosa Obrigada deputada funcionando vocês estão me ouvindo? Sim, sim bem pertinho Boa tarde a todas agradeço o convite agradeço a sua homenagem vou quebrar um pouco o protocolo para cumprimentar essa mesa aqui na pessoa da Gabriela a quem eu aproveito em nome de quem eu aproveito para saudar aqui todas as doulas por esse dia que está sendo festejado e que amanhã vai ser bem comemorado infelizmente não vou poder compartilhar com vocês mas estarei presente em consideração de coração o meu afeto está com vocês vou justificar eu não gosto de falar e sair correndo mas hoje a gente está sabe deputado com uma formação de 50 mulheres a defensoria a gente tem esse projeto desde 2017 formação de defensoras populares que a gente forma mulheres e jovens mulheres em direitos a defensoria trabalha muito com educação em direitos um dos temas que a gente sempre inclui é o direito à saúde e sobretudo a gente fala muito obviamente da saúde sexual e reprodutiva porque são temas muito recorrentes no nosso atendimento cotidiano a gente atende infelizmente as mulheres que tem essa experiência ruim doutor Braga que o senhor falou é muito triste a gente saber que uma mulher está saindo feliz de uma maternidade porque ela não teve seus direitos violados não foi violado não sofreu violência ela não sai porque ela teve uma boa experiência uma experiência que todas as mulheres deveriam ter como eu tive no momento dos meus dois partos é uma coisa que eu sequer me preocupei porque eu tive toda a assistência a que todas as mulheres têm direito e nem todas têm esse acesso e a gente trabalha arduamente para isso o senhor trabalha para garantir isso lá na saúde e a gente trabalha cobrando pela defensoria pública às vezes a mulher chega lá olha disseram que está a maternidade eu não vou ter direito ao acompanhante não estão permitindo a entrada da doula a gente vai lá oficia lembra sempre a gente não tem uma comissão do cumprass mas a gente vai lá oficiando eu adorei esse videozinho e aí eu lembrei que a gente esteve juntas não me recordava que o senhor estava lá na maternidade Mariana Crioulo mas foi a primeira atividade minha externa assim que eu assumi a coordenação da mulher então a nossa história aqui com essa comissão do cumprass vem desde o meu primeiro dia minha primeira semana de atuação na coordenação da mulher e a nossa parceria e aí falando da defensoria a parceria da defensoria com as doulas também é anterior a minha a minha gestão à frente da coordenação da mulher e aí eu preciso fazer uma referência a Arlanza que foi a responsável por toda essa criação da política de gênero política institucional de gênero na defensoria pública e que fez essa parceria com a associação de doulas fortalecendo aí na época do projeto de lei fazendo nota técnica apoiando o PL que regulamentou e garantiu a presença das doulas nas maternidades o senhor é sempre um aliado aí na luta das causas feministas sobretudo no campo da saúde das mulheres eu acho que é muito pressionado aqui por essa mulherada que está aqui hoje é muito importante essa participação e que a gente enquanto instituição ouça as demandas saiba ouvir as demandas da sociedade civil sobretudo e aí na parte que me toca dos movimentos organizados de mulheres a gente sabe o quanto foi grande a luta das mulheres para que a gente hoje seja reconhecido enquanto sujeitos de direitos tudo que foi naturalmente dado e reconhecido aos homens para a gente é fruto de muita luta e graças a esse movimento todo a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro todo esse arcabouço jurídico garantindo a humanização do parto e acho que facilitando o nosso trabalho sobretudo o trabalho do senhor lá na hora doutor Braga na hora de fazer as capacitações de cobrar olha isso tem que ser feito porque está aqui está na lei e eu não preciso que venha a comissão do cumpra-se aqui lembrar que a gente precisa cumprir a lei está na lei a gente tem que garantir e assegurar e por isso a gente também apoia e é favorável essa regulamentação que a Morgana vem trabalhando lá na associação nacional é a associação federação nacional de doulas é importante que a gente tenha regulamentado sabendo que todos os benefícios já que a doulagem traz para as mulheres e as pessoas que gestam no momento no pré-parto no parto no pós-parto então é muito importante isso a nossa parceria vem de longe e aí aproveita que a Gabriela para a gente hoje já comentei com ela a gente tem uma cartilha construída em parceria a gente precisa atualizar a legislação já foi já se modificou a gente precisa atualizar e aí pensando que o doutor Braga trouxe essa questão a gente precisa ter a gente não programa uma viagem a gente pode pensar também nessa trazer essa perspectiva para a nossa cartilha de repente trazer botar lá no final um modelinho básico de um plano de parto já que a gente tem legislação assegurando garantindo o plano de parto trazer a informação do plano de parto para as mulheres para que as mulheres saibam o que é um plano de parto e como elaborar esse plano de parto acho que é isso deixo aqui a minha colaboração a minha participação encerro aqui a minha contribuição para essa audiência pública que é mais uma celebração do que uma audiência pública para a gente cobrar e para prestar contas e satisfação acho que hoje é dia de festa vocês avançaram muito e vão continuar avançando na esperança dessa regulamentação tão importante doutora Flávia Nascimento antes de eu entregar nas suas mãos a moção de aplauso e louvor fazer uma breve consideração primeiro quando o doutor Antônio Braga estava falando sobre a questão da legislação e da mulher eu me lembrei de uma coisa eu sou coautor junto com a Dani Monteiro que foi a que teve a iniciativa primeira de uma lei que teve uma repercussão no início o pessoal era contra que era a gratuidade dos absorventes higiênicos absorventes íntimos e eu mandei uma parecida com a sua frase aqui dizendo que se os homens menstruassem a gente já tinha aprovado aquela legislação há muito e muito tempo e ouvindo também a doutora Flávia eu me lembrei aqui que é claro eu fiz referência às leis de doulas propostas por vocês etc mas na verdade a gente começou a legislar sobre a questão de mulher há muitos e muitos anos atrás a gente fez primeiro a lei das creches e fizemos um cúmplice aqui na assembleia porque a assembleia não cumpria a lei ela contratava empresas terceirizadas por exemplo de vigilantes até que tinha mais de 30 pessoas e que não tinham creche então a gente já começou a brigar com a história da lei de creche depois uma no tempo da nossa companheira Bete que também era uma feminista do gabinete que era uma lei de notificação obrigatória de violência contra a mulher quer dizer mesmo que a mulher chegasse toda quebrada em um hospital e ficasse claro que ela sofreu uma agressão mas por alguma razão ou medo ou pena alguma coisa ela não dissesse tinha que ter lá uma notificação ficava lá guardado a agressão mesmo que ela é notificação compulsória notificação compulsória essa foi outra teve uma outra que foi essa deu uma polêmica enorme que era a seguinte penalizava a chantagem sexual patronal a chantagem sexual patronal eu até na época fui entrevistado pelo Jô Soares ele quis chamar a lei de lei das cantadas aí eu falo não todo mundo pode cantar todo mundo não pode usar o poder para obter sexo o famoso Odal desce e aí essa lei teve uma característica a gente fez a lei aprovou a lei fizemos o cúmprase da lei e era uma complicação porque as mulheres que por exemplo foram demitidas porque não quiseram deitar com seus chefes elas tinham uma complicação de falar isso para uma televisão vou falar isso na TV todo mundo vai achar que eu sou uma prostituta ou sei lá então o nosso pessoal psicólogo assistente social ia conversar antes para dar força para ela poder fazer a denúncia eu me lembro aqui na na Praça Mauá o que que era aquele prédio era aquele instituto de certificação não era em metro talvez e a NPI então uma guardete foi demitida porque não quis deitar com o chefe aí ela não queria o nosso pessoal foi lá as feministas e tal está a televisão ela encostou o dedo vi a hora que o cara estava entrando na TV Globo lá encostou o dedo você me demitiu porque eu não deitei contigo naquela noite chuvosa no divã da presidência e tal o cara veio abaixo foi uma comoção e ela acabou sendo reintegrada e o cara e o cara demitido então tem uma história longa por aí até chegar nos braços das doulas aqui mas na verdade eu vejo que essas lutas todas elas se confundem que no fundo é a dignidade é o direito é a não violência é a não agressão seja a chantagem sexual seja a agressão familiar que é o que mais existe o registro do estupro exatamente o registro do estupro isso foi precisa passar primeiro pela exatamente considerar que para abrir um procedimento a palavra da mulher é o suficiente isso foi uma complicação meu Deus do céu aqui mas como qualquer um diz que foi então como é que é então é uma falsa não peraí depois vai começar no inquérito vai se ver quais são as outras evidências e tal mas para abrir um procedimento basta a palavra da mulher foi uma confusão aqui foi uma confusão bom isso daí já são histórias vamos lá a doutora Flávia tem que ir daqui a pouco ela perde aqui a formação então vamos entregar aqui é lá é porque fica melhor para fazer a foto tem um microfone aqui não tem tem só para facilitar a foto comecei a viajar no tempo lembrar dessas coisas todas então entrego a moção de aplauso e louvor a senhora Flávia Nascimento coordenadora de direitos da mulher da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro conformidade com artigo 102 regimento interno da LERJ a senhora Flávia Nascimento coordenadora CODIM por sua contribuição na construção da profissão de dola no estado do Rio colaborando para que mais famílias possam se beneficiar dessa tecnologia foi aprovado por unanimidade está aqui o vosso diploma obrigada obrigada deputado 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 posso aproveitar também para fazer uma saudação a Flávia por conta do dia da doula a gente fez alguns botons para saudar alguns parceiros da associação queria te saudar a Flávia como um parceiro da associação de doulas do estado do Rio de Janeiro obrigado Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Quem que é a próxima? A próxima é a Luísa, por favor. A Luísa. Então, Luísa... Está bom. A Luísa Munier, coordenação do projeto coletivo de dolas da maternidade Herculano Pinheiro. A Luísa Munier, a Luísa Munier. A욤a Munier. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Boa tarde. Saúde a todas e todos. E eu trouxe aqui um resumo da história do projeto de voluntariado de doulas na maternidade Herculano Pinheiro, no bairro de Madureira. Projeto esse que deu início de maneira informal a partir de Maria das Graças Teixeira, que, finalizando seu estágio no curso de doulas da Fadinha, ela decidiu, por conta própria, permanecer dentro daquela maternidade. E isso, se não me engano, está ali a cola, mas não estou conseguindo ler daqui. Em 2004. E... Ah, sim, porque aí eu vejo a cola, gente. A história... A história é até bonita, mas eu preciso de uma cola, porque, para decorar, acho que informal, desde 2004, a gente já está recaminhando para quase 20 anos. Estou ruim de cálculo, mas é por aí. Então, com Maria das Graças Teixeira, que é a nossa percursora desse projeto, ela fez o curso de doulas da Fadinha, que é a primeira doula do Brasil. Mas, retornando nessa, Luiz Munier, doula, estou na diretoria da Associação de Doulas do Rio de Janeiro como tesoureira, e também na coordenação do projeto de voluntariado de doulas, também membro da Comissão de Combate ao Racismo e à Violência Abstética, que acabou de se encerrar na Câmara Municipal do Rio. E também gostaria de pedir licença a todas que vieram antes de nós, antes de mim, para poder estar aqui falando por todas as doulas nesse momento. E por que eu falei isso? Porque eu falei da graça. Quando eu falo da graça, eu me emociono, porque lá mais à frente vocês vão saber o porquê. E aí, despretensiosamente, ela ficou, foi ficando na maternidade, até que juntou-se algumas doulas a ela e, em 2016, elas entregaram, oficializaram um projeto e entregaram para a direção da maternidade e a direção da maternidade acolheu esse projeto e autorizou que essas doulas permanecessem ali, fazendo essa assistência voluntariada na maternidade Herculano Pinheiro, no bairro de Madureira. Aqui já foi um resumo do que eu falei. Tem aqui algumas fotos dessas doulas antigas e vi que passaram muitas doulas por esse projeto. Eu estava olhando, tinha doulas que eu olhava assim, e eu falei, gente, fulana também participou do projeto. Nossa! Aqui a gente vê que a imagem da Roberta Calabria, Juliana Cândido, que está ali, que participou da construção do primeiro projeto, esse de 2016, teve as mãos da Juliana Cândido nessa construção, com Roberta Calabria, com Malila, com Malila, então doulas assim, que a gente admira muito, que eu nem imaginava que já tinham passado pela gestão desse projeto. E ali também tem grupo, tem doulas ali que eu nunca nem vi, que eu acho que não são nem mais atuantes, umas não estão nem no Brasil. E eu fiquei assim, bem encantada com isso, com esse tanto de doulas potente. Pode passar. Em 2016, com a aprovação da lei de doulas, ele tornou-se oficial lá dentro da maternidade Herculano Pinheiro. E aqui a gente vê Malila, Calabria, Jucândido, outras que eu não sei nem quem são. E aqui a responsável pelo Centro de Estudos da Maternidade Herculano Pinheiro, acolhendo a Maria da Graça e Juliana Cândido, quando estavam nesse processo de formalização do projeto na instituição e alguns atendimentos que essas mulheres faziam lá na instituição. Em 2019, eu fiz um pulo, um salto, porque, se a gente for contar, é quase 20 anos de história. Em 2019... Pulei, porque tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Em 2019, tivemos no nosso projeto a entrada de um novo grupo de doulas e entrei nesse grupo. Por isso que puxei a sardinha para o meu lado. Então, o grupo passou por vários ciclos, vários momentos, várias pessoas entraram, várias pessoas saindo. Inclusive, gostaria de mencionar também a Carol Lobão, que é a Maria Carolina Lobão, que também esteve juntamente comigo e com o Soraya, tanto aqui no projeto do HP, quanto na construção do projeto Acolher Gestante. Em 2019, nós fomos surpreendidas com a ameaça de fechamento da maternidade Herculano Pinheiro pelo prefeito da época, Marcelo Crivella, que queria unificar a maternidade Herculano Pinheiro com a maternidade Alexandre Fleming. E as doulas estiveram juntas com todo o corpo técnico da maternidade em luta pelo não fechamento da maternidade Herculano Pinheiro. Achei importante trazer esse dado, porque, mais uma vez, nós aqui unidas e Juliana, mesmo não estando mais no coletivo, estava lá conosco na luta pelo não fechamento da maternidade Herculano Pinheiro. E aqui uma breve explicação do porquê que, quando eu falo da Maria da Graça, eu me emociono. Porque, quando a gente fala em voluntariado, em doulas, em atender e acolher pessoas, dentro do SUS são mulheres pretas, mulheres periféricas, que são usuárias majoritariamente do SUS. e eu sou essa pessoa e eu fui uma pessoa que fui acolhida pelo projeto de voluntariado de doulas no Herculano Pinheiro. Quando eu conheci as doulas pessoalmente, foi através desse projeto, e aqui estão fotos do meu parto, quando eu conheci a doula Maria da Graça Teixeira. Eu nasci na maternidade Herculano Pinheiro em Madureira. Tive os meus dois filhos na maternidade Herculano Pinheiro. O meu filho mais velho era uma pessoa com deficiência, faleceu aos sete anos. E, alguns anos depois, eu tive outra gestação. e, apesar de ter sofrido imensas, inúmeras violências obstétricas, racismo no ambiente obstétrico, no meu primeiro parto, eu tive uma doula me apoiando e, no meu segundo parto, eu ressignifiquei essa história e foi um parto maravilhoso. Maravilhoso. E pouco a Maria da Graça tocou em mim. A presença da doula, a presença dela ali do meu lado foi tão forte que eu só olhava para aquela mulher e eu senti e recuperava a potência que eu tinha para parir. E consegui parir dignamente e ressignifiquei a minha história de parto. E falar desse projeto de Herculano Pinheiro me emociona porque foi a partir daí que eu tive o desejo de ser doula e de fazer com que outras mulheres pretas da favela sem grande perspectiva pudessem ter também uma experiência de parto digna e respeitosa. E aí eu me juntei com esse monte de mulheres que eu brinco que são um bando de doidas e me juntei a essas doidas para também ser doula. E alguns anos depois eu consegui ser doula, mas ainda não foi. A história é muito longa porque, a princípio, o meu parto foi em 2015 e o curso de doulas da Fiocruz ele iniciou em 2018. Então, de 2015 a 2018 eu fiquei com a vontade de ser doula, mas não tinha grana para pagar o curso da rede privada. e consegui a grana para fazer o curso da rede privada, mas, no mesmo período que eu fiz o curso, abriu a turma da Fiocruz. Eu até tentei, eu até tentei entrar no curso da Fiocruz. Mas depois eu fiz a atualização. E aí a gente teve também o processo de pandemia, o projeto ficou... Não tem um antes, não? Não. Em 2019 a gente teve a pandemia, em 2020 tivemos a pandemia, e o projeto, infelizmente, como tudo parou, o mundo parou, o projeto também ficou parado, ficou em pausa por conta da pandemia. Mas agora, em 2023, nós tivemos uma surpresa. A direção da maternidade, Herculano Pinheiro, passou por uma alteração e a nova diretora, ela fez questão de entrar em contato conosco. Em 2019, quando eu consegui fazer o curso de doula, eu entrei para o coletivo e também entrei para a gestão do projeto. E esse ano de 2023, a nova diretora da maternidade, ela entra em contato conosco para fazer uma reformulação no projeto e inserir o nosso projeto dentro da prefeitura, seguindo totalmente a legalização do projeto. Porque, até então, ele estava ali só com a autorização da instituição. Então, ela teve esse interesse de querer agregar o projeto, porque é um projeto que é grande. É grande. E a gente, vendo assim que, informalmente, ele tem quase 20 anos, estamos aqui recebendo a segunda homenagem. e, infelizmente, no mesmo ano que, formalmente, ele completa 10 anos, infelizmente, a Graça se aposentou. Ela pediu o desligamento dela do projeto neste ano. Este ano, o projeto completa 10 anos de formalidade. e eu gostaria muito de que ela estivesse aqui para receber essa homenagem. Mas, ainda bem que ela está viva, pelo menos, para ver as fotos, saber que o projeto que ela iniciou lá atrás está agora, infelizmente, 10 anos depois, ou quase 20 anos depois, mas agora ele está tendo o reconhecimento devido, antes tarde do que nunca, mas agora ele está tendo o reconhecimento devido. e é o novo grupo gestor, um grupo pequeno, que só estamos eu, Keila e Carol Lobão na gestão do projeto. Mas, aí, a gente passou por essa reformulação do projeto este ano e tivemos algumas adaptações e tivemos também o apoio da Superintendência de Maternidades, da FDPI, que é a Coordenação de Pessoas também do município do Rio. e hoje eu tenho a honra de ver que o nosso projeto de voluntárias da HP é o primeiro projeto regulamentado e autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui fomos nós fazendo a assinatura oficial do projeto para início dele. A partir do dia 8 de janeiro, a gente está lá atuando no projeto de voluntariado. E aqui são as fotos de algumas. Esse ano também nós recebemos a medalha Pedro Ernesto pela valorização do nosso projeto. E agora, mesmo anos depois, a gente está conseguindo ter os devidos reconhecimentos, porque é um projeto forte, impactante, e que eu sou a prova de que esse projeto de voluntariado muda vidas. Porque a Louise Munier, que muitos conhecem, ela é a Louise Munier por conta desse projeto. É a doula ativista, militante, antirracista, através desse projeto. Antes mesmo de eu entrar para a diretoria, fazer parte da diretoria da Associação de Doulas do Rio de Janeiro, eu era a Louise Munier por conta desse projeto. Então, eu devo muito a esse projeto. E esse projeto é a prova de que vidas são mudadas através de um voluntariado. Então, para as doulas que estão aqui e que atuam também em projetos de voluntariados, falo assim para o Acolher, porque eu também participei da construção dele, que, quando a gente está como doula atuando nesses espaços, a gente está atuando em vidas. Nós estamos tocando vidas. E essa vida, que às vezes a gente não dá muita importância para ela, ela pode ser tocada e mudada através do seu olhar. Porque, através do olhar da Maria da Graça Teixeira, eu, que não tinha nem um ensino médio completo, concluí o meu ensino médio, estou cursando bife em fetura em sociologia, estou em vários espaços, porque um projeto de voluntariado, uma doula, me acolheu. Então, eu agradeço muito por estar aqui. Só uma observação. Gostaria que tivessem outras doulas negras e periféricas aqui recebendo homenagem também. Obrigada. Olha, excelente, muito emocionante esse depoimento. Então, vamos agora ouvir a Tarsiane Ornelas, coordenação do projeto Acolher, gestante e associação de doulas Rio de Janeiro. Logo em seguida, vamos entregar as outras moções de aplauso e reconhecimento e, por fim, os dois prêmios Ananeri de Saúde. Boa tarde. Eu não sei se é boa tarde ou boa noite. Está claro lá fora. Então, estou considerando que ainda está de dia. Eu me chamo Tarsiane Ornelas, sou doula desde 2018. Estou colaborando atualmente na diretoria da Associação de Doulas aqui do Estado do Rio de Janeiro como diretora de formação e pesquisa, mas só cheguei até aqui entrando através do Acolher, gestante, que é um projeto de voluntariado institucional da Associação de Doulas, que foi criado em 2020, ali, bem no ano auge da pandemia, em que a gente não sabia o que fazer. e esse projeto foi criado porque a gente entrou num estágio de isolamento social. E, quando a gente se isola socialmente, isso afeta emocionalmente, fisicamente. Imagina as pessoas gestantes que tiveram que se isolar dos seus parentes, se tinham rodas de gestante para frequentar, não poderiam ir. A gente teve que ressignificar a presença da doula para essas pessoas. Daí, através do GT de voluntariado da Associação de Doulas, da qual o Luiz fazia parte, Carol Lobão, Soraya e Mari Luce e Morgana, forjaram, desenharam esse projeto de voluntariado institucional. Depois de colocar esse bloco na rua, convocaram as doulas associadas. Ei, quem está disposta a colaborar num projeto de voluntariado institucional? E aí, a gente teve 40 doulas ali, se inscrevendo e participando da colheia gestante. O acolheia gestante foi lançado em agosto, 18 de agosto de 2020, então ele já tem três anos e alguns meses. E a gente funciona, estou falando, a apresentação não está indo, mas já estou, acho que no quarto slide já na minha cabeça aqui, quarto slide. Funcionamos como, através de ciclos, estamos no nono ciclo, cada ciclo tem de quatro a cinco meses. o que significam os ciclos? As doulas que são formadas, certificadas e associadas. É o único requisito que precisa para fazer parte do acolheia gestante é ser associada. E por que isso? Enquanto instituição, a gente tem um código de ética. Então, a gente precisa que essas profissionais que estão ali doando o seu trabalho, é importante falar que elas estão doando um trabalho, ninguém está ali fazendo nada por amor, não é por caridade, é um trabalho de voluntariado, porque a gente tenta, enquanto instituição, comungar ação social, perdão, perdão, vou sair dali, ação social e responsabilidade profissional. Então, através do acolheia gestante, a gente convoca as doulas associadas a fazerem parte. De quatro em quatro meses, a gente abre as inscrições novamente e novas doulas podem se inscrever. As que já estão podem permanecer, não tem problema. Já passaram pelo acolhe... Deixa eu ver o que está aqui. Voluntariado institucional, doulas formadas associadas, criado na pandemia. E ao que se propõe o acolheia gestante? Promover, virtualmente, a educação perinatal. Educação perinatal, para quem ainda não tem o conhecimento, é justamente esse período durante a gestação para informar a pessoa que está gestando, para prepará-la para o parto. E aí a gente dá informação, dá suporte emocional, dá suporte físico, tudo virtualmente. Lembra que a gente nasceu na pandemia? A gente não tinha muitas outras opções, além de grupo no WhatsApp e rodas pelo aplicativo Zoom. E foi assim que a gente colocou o acolher na rua e ele, de fato, foi crescendo. Trabalhamos em ciclos. Quem a gente acolhe? A gente chama de acolher porque estamos no acolher gestante. Vai cair. Quem a gente acolhe? Pessoas gestantes ou puérperas. E aí a gente tem, a gente entendeu, lá no primeiro ciclo, quando as primeiras 40 doulas sentaram no Zoom para poder discutir o que o acolher gestante ia fazer, a gente entendeu que a gente precisava era inserir a doula no SUS. A gente precisa tornar a doula acessível a todas as pessoas. A gente precisa que todas as pessoas tenham isso acessível como um direito e não como um privilégio de quem tem dinheiro para pagar. Então, a gente entendeu que a gente precisava priorizar as usuárias do SUS. Tarsiane, eu não sou usuária do SUS, eu tenho aqui... Todo mundo é usuário do SUS, só para constar. Mas eu não pretendo, não faço pré-natal na UBS, não vou parir em maternidade pública. Tenho plano de saúde. Posso fazer parte? Pode fazer parte, não tem problema. Isso não é uma questão para a gente. Mas o nosso foco é alcançar as usuárias do SUS. E aí, falando em foco, a persona que a gente entendeu discutindo que precisa ser o nosso foco são as mulheres pobres, pretas e periféricas. Acho que nem preciso dizer porquê depois de todo o relato que a Luísa deu deu aqui. Então, sim, essas pessoas precisam ter acesso como direito de parir dignamente, humanamente, saudavelmente, para que não seja um elogio sair viva da maternidade. Para que não seja um elogio obrigada por ter me chamado de mãezinha, obrigada por ter... É dignidade, isso não deveria ser um favor. Você passa para mim fazendo um favor? Bem, a gente funciona em plantões de terça a sábado. Temos três turnos atualmente, de segunda a sexta, sábado são dois turnos e em cada turno a gente tem duas duplas, duas duplas não, uma dupla, que formam duas doulas de plantão no WhatsApp, tirando todas as dúvidas. A gente tem um grupo de gestante e um grupo de puérpera. Elas vão ali, puxa, hoje acordei sentindo isso, o que eu faço? Caramba, será que isso já é sinal de parto? E a gente está ali no grupo do WhatsApp tirando todas as dúvidas. A gente também oferece atendimento individual, também pelo WhatsApp. Se a acolhida, seja ela gestante ou puérpera, quer fazer uma ligação, uma videochamada ou só quer ficar mandando áudio, está tudo bem. É conforme for mais confortável para ela. Nesse atendimento individual, a gente acolhe a demanda que ela tiver. A gente também tem um atendimento individual voltado para ajudar na construção do plano de parto. E aí já foi falado aqui a importância do plano de parto e da importância de ser a pessoa que está gestando de construir o seu próprio plano de parto. Não é nós doulas do projeto Acolha Gestante, não entregamos um plano de parto pronto para ninguém. Cada pessoa tem que construir o seu de acordo com o que considera necessário para o seu parto. E também temos um atendimento de acompanhamento de casos. O que é isso? Tem casos que são um pouco mais delicados. Tem casos de uma mulher que o bebê está na UTI e ela fica mais vulnerável emocionalmente e a gente precisa acompanhá-la mais de perto. Então a gente monta um esquema uma vez por semana doula de plantão entre em contato com ela e quer conversar e por aí vai. Temos uma lista de casos que são moderados e graves e a gente vai classificando e distribuindo os atendimentos. Dentro do Acolha Gestante a gente tem uma riqueza de material virtual em PDF e vídeos tudo com material de educação perinatal fase de trabalho de parto sofreu violência onde denunciar tudo o que você imaginar a gente já mentira está faltando ainda a gente tem um monte de conhecimento para colocar ainda em PDF mas a gente está indo cada ciclo a gente aumenta mais um pouco mas a gente tem uma biblioteca para as acolhidas ela está disponível no Drive fica lá no link da descrição do grupo do WhatsApp elas podem acessar e as rodas de conversa online pelo Zoom e oficina também desde o ano passado a gente começou porque aí a pandemia é controlada vacina distribuída a gente começou a fazer rodas presenciais a gente tem dois tipos de rodas presenciais acho que são promovidas pelo próprio Acolha Gestante em que nós organizamos divulgamos e as pessoas vão lá e temos as rodas que a gente faz em UBS porque as UBS passaram a convidar a gente para participar das rodas que elas já oferecem será que a Acolha Gestante poderia vir aqui para poder falar também conversar também montar esse esquema multiprofissional no pré-natal então a gente tem essas duas rodas presenciais que a gente faz pode passar para mim fazendo um favor aí aqui eu coloquei dois relatos fofos olha a Isa fala com o projeto pude tirar todas as minhas dúvidas e anseis e dividir com outras mulheres o mesmo desejo de ser respeitada no melhor momento da minha vida e que todas as mulheres tenham a sorte de encontrar esse projeto que muda a vida da gente outro relato da Carol o projeto me ajudou a saber cada etapa do meu trabalho de parto foram 12 horas de trabalho de parto sem nenhum tipo de intervenção tudo natural as informações que colhi e aprendi junto com as doulas me fizeram a ter certeza de cada momento e que cada momento e processo fazia parte do caminho até chegar ao grande encontro com a minha prole foi extremamente especial e necessário que fofo muito legal a gente já tem vários relatos desse assim que beira a ser romântico passa para mim fazendo um favor como a gente por que eu estou assim zombando de ser fofo porque isso é trabalho gente a gente não está aqui por amor a gente não está aqui ai que lindo romantizando o trabalho da doula não nem o nascimento para isso dar certo para a gente chegar nesses relatos que nos emocionam a gente chora a gente se organiza internamente temos atualmente uma coordenação com 15 coordenadoras e 8 GTs pode ver que tudo que eu estou falando aqui não é fruto da nossa cabeça tem doulas trabalhando em cada grupo de trabalho um que busca parceria outro que trabalha em toda a nossa comunicação como alcançar mais parceiros alcançar mais acolhidas produção dos conteúdos que vão para a biblioteca as rodas autocuidado para as doulas porque quem cuida também precisa ser cuidado monitoria dos casos que eu mencionei avaliação e monitoramento que são os formulários e planilhas que geram dados maravilhosos e o GT de atenção básica que está fazendo esse movimento para a gente alcançar mais UBS estar presente no SUS pode passar para mim até agora já passaram 164 doulas no acolher gestante em nove ciclos durante três anos tivemos 652 acolhidas entre gestantes e puérperas 57,29% delas se consideram se autodeclaram pardas e pretas e estamos quando começou lá no primeiro ciclo a gente era um projeto municipal logo no primeiro ciclo a gente entendeu que isso era muito pouco e estendemos para ser um projeto estadual estamos em 43 municípios do Rio de Janeiro alcançando as acolhidas e a gente percebe que sempre quando vem uma doula de uma cidade mais distante passa a chegar acolhidas desse lugar também pode passar para mim fazendo um favor aí aqui eu trouxe brevemente porque enfim falaram que eu tinha cinco minutos para falar eu sei eu sei por isso que eu estou falando brevemente e já vou encerrar o total de puérperas no projeto atualmente que passaram são 392 sendo elas 331 que foram nossas gestantes o que isso quer dizer que elas permanecem no projeto elas entram olha gente tem acolhida que sai de lá com o bebê já com dois anos assim tem acolhida que a gente descobre oi moço o que você está fazendo aqui ainda aniversário de 15 anos de criança entendeu mas está tudo bem e 61 puérperas novas e aí está o pulo do gato do que a gente está agora aprofundando para poder analisar esses dados pode passar por favor dessas acolhidas acho que já eram nossas gestantes cadê 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 a maioria pariu no SUS o plano de parto a gente precisou começar a fazer uma campanha dentro da colher gestante a partir do ciclo 4 para o plano de parto o que a gente viu foi o salto no número de planos de parto de uso do plano de parto então a maioria das nossas acolhidas estão parindo no SUS estão começando a criar o plano de parto a gente vê na mudança de ciclo os dados comparativos dos ciclos a gente começa a ver essa tarjinha ultrapassando uma outra e essas que são nossa misericórdia é muito difícil falar de frente com o troço com a luz na nossa cara essas novas a maior parte não tem a discrepância assim é grande a maior parte não tem plano de parto e estão parindo no SUS pode passar e aqui é um grande guarda-chuva eu não vou explicar cada dado mas estamos aqui disponíveis para isso para conversar detalhadamente a experiência de parto o que a gente começou a ver que a gente precisava colher outros dados na colher gestante por exemplo que eu nem trouxe esses dados porque não daria tempo sobre violência obstétrica satisfação no parto quem pariu no SUS como é que considera o parto a colhida que estava no projeto enquanto gestante e pariu a satisfação dela no parto a colhida que chegou agora como puérpera e a gente está começando a ver que as nossas gestantes que pariram no SUS estão tendo uma satisfação melhor estão com plano de parto estão parindo vaginalmente não estão indo para a cesárea quando a gente compara as nossas gestantes perdão, perdão estou tentando quando a gente compara as puérperas que são que tem essa trajetória dentro da colher gestante tem uma experiência melhor os dados mostram isso e aí a gente está só pode passar que eu já estou encerrando já a gente está só começando são três anos de uma trajetória maravilhosa mesmo porque além de a gente estar impactando essas gestantes e puérperas a gente também está impactando as doulas porque a gente tem oficina de capacitação e educação continuada para as doulas porque a gente precisa que as doulas entendam o que é ir para o SUS e a maioria dos cursos não fala dos cursos privados não falam nem do SUS daqui a gente tem na escola politécnica que fala do SUS ok, massa mas a maioria das doulas vem ainda de cursos privados e não tem a discussão sobre o SUS então na colher gestante a gente tem a capacitação para doulas no SUS e a nossa intenção sendo muito sincera é que a gente possa um dia tudo isso que a gente falou aqui é gratuito todas as gestantes e puérperas têm acesso a tudo isso gratuitamente e é assim que tem que ser para todas as pessoas a informação precisa ser veiculada e acessível a todas as pessoas gratuitamente mas nós doulas enquanto trabalhadoras profissionais merecemos receber pelo trabalho que estamos fazendo também claro, exatamente e é esse o ponto ainda não estamos recebendo mas eu espero que muito em breve e que a gente esteja inserida no SUS é isso é isso muito bem parabéns parabéns Taciane Ornelas a gente vai proceder agora a moção de aplausos e reconhecimento mas antes o doutor Antônio Braga já tinha me dito que queria uma questão para levantar um ponto que foi exatamente o ponto que você encerrou e que vai ser o próximo desafio nosso doutor Antônio eu pedi uma questão de ordem eu entendi que a construção dessa audiência pública privilegiou dois belíssimos exemplos de atuação de dolas voluntárias mas eu queria trazer a perspectiva e eu me sinto aqui como o gestor da saúde no estado do Rio de Janeiro e não se faz gestão de saúde no olhar macro na macro política da saúde através de voluntariado eu quero que todas as pessoas que se sintam compelidas a fazer atividades voluntárias que assim continue fazendo atividades voluntárias mas o SUS não pode se pautar na sua essência por uma função voluntária então o que eu quero é trazer eu vejo que tem algumas questões preliminares tá Morgana eu li inclusive essa semana porque o CBO é suficiente eu já entendi a lei de diferença mas eu vejo a burocrata que sou que eu preciso da aprovação da questão profissional sim eu preciso eu preciso que nós incluamos na perspectiva de carros e salários da agenda pública do estado do Rio de Janeiro a dola como uma profissão que a gente possa pensar em concurso etc etc perfeito bem Morgana então agora vamos proceder à entrega dos certificados que ainda não foram entregues nesse momento a gente vai dar início então primeiras moções na sequência ao prêmio Ananeri da saúde e ao final é só porque você as Anas porque no caso são duas Anas não vão falar elas na verdade como as pessoas que vão receber o diploma elas vão fazer o uso da palavra depois então chefe é Antônio Braga o primeiro opa todas são iguais então você pode só ler exatamente então moção de aplauso e louvor ao senhor doutor Antônio Braga coordenador de atenção de saúde da mulher da secretaria de estado da saúde parabéns obrigado você e agora Gabriela então a moção de aplauso e louvor a senhora Gabriela Santoro presidenta da associação de dolas do estado do Rio de Janeiro parabéns Gabriela Ana Reis beleza então moção de aplauso e louvor a senhora Ana Cristina Vaz dos Reis coordenadora do laboratório de informação e registros em saúde da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio Fiocruz coordenação do projeto acolher então beleza moção de aplauso e louvor a coordenação do projeto acolher gestantes da associação de dolas do estado do Rio de Janeiro coordenação do projeto coletivo do dolos Herculano então então a moção de aplauso e louvor a coordenação do projeto coletivo de dolas da maternidade Herculano Pinheiro parabéns agora agora vamos as dolas que o mandato fez uma consulta as dolas que indicassem dolas para serem homenageadas então essas dolas foram indicadas por suas clientes ou por outras dolas num formulário e aí as mais citadas a gente trouxe para cá e aqui então a moção de aplauso e louvor a dola Fernanda Costa da geradora de vidas consultoria e aí eu vou dar o spoiler para a Ana Maria que a Fernanda se formou como dola na escola Politeca de Saúde Joaquim Venance fez estágio na Maria Amélia todo esse pacote eu lembro ainda na sequência de dolas Maiara Porto então aqui a moção por favor a moção de aplauso e louvor a dola Maiara Porto do Instituto Experiente a Formação e Atualização de Doulas muitos parabéns e agora a dola Nara Liz Reis então a moção de aplauso e louvor a dola Nara Liz Reis do coletivo Poderes Nara também parte da diretoria da Associação de Doulas agora nós vamos para a entrega do prêmio na Nara de Saúde e a primeira eu vou fazer a leitura para facilitar o deputado Ana Mura e vou chamar aqui a diretora da maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro inaugurada em 2012 como unidade modelo da nova rede Segonha o Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda integra a rede de Atenção Materna Infantil e Ginecológica do município do Rio de Janeiro eu estou lendo a justificativa do prêmio há 11 anos sua atuação sua política de atenção multiprofissional incluiu as doulas como assistências partorientes inovando na política de cuidado na cidade do Rio de Janeiro e se tornando uma referência da integração do serviço desde 2019 Maria Amélia passou a receber como sede do convênio com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço e o Cruz o estágio do curso de qualificação profissional de doulas tornando-se o primeiro a realizar tal feito no país por acreditar que o exemplo dessa unidade de saúde colabora para demonstrar a efetividade da integração das doulas no SUS e pela vida das mulheres e experiências positivas das parturientes e puérperas que consideramos justa a homenagem conceder tal honraria a esta instituição sua diretora aqui representada muitos parabéns então já está dado todo o crédito claro claro sem o povo imagina ela fala já agora vai falar depois que eu ler a Ana Maria elas sentem e elas falam está bom está vendo que a gente é organizado tudo planejado para a gente entregar tudo e aí já falamos e vamos para o encerramento agora vou chamar a Ana Maria Corbo diretora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço da Fiocruz criada em 1985 como unidade técnica voltada para a formação de trabalhadores de nível médio e alimentar em saúde a Escola Politécnica tem colaborado diretamente com a constituição e fortalecimento de diversas carreiras como cuidadores de idosos agentes comunitários gestores de saúde entre outros desde 2018 a Escola Politécnica realiza em parceria com a Dolas RJ processos formativos voltados para a qualificação de futuras idolas que já estão em exercício de forma gratuita integrando cidadania mundo do trabalho e a perspectiva de saúde integral do SUS no ano de 2023 foi iniciado o processo seletivo para a sexta turma de qualificação profissional de idosos completando o total de nove formações iniciadas sendo três de atualização profissional para além da formação ter sido pioneira em disseminar metodologias tem sido também a pioneira em disseminar metodologias e pesquisas e outro instrumento de debate da profissão de doula no Brasil reconhecendo o papel dessa instituição para a profissão de doula que consideramos que seja imperioso conceder tal honraria a esta instituição e agora na verdade eu vou quebrar o protocolo rapidinho calma aí a foto aqui foto aqui porque na verdade de mim que a gente tem uma surpresa que não está obviamente como é uma surpresa não está no programa porque senão você saberia da surpresa a associação de doulas preparou a homenagem que também quer entregar para alguns parceiros que estão aqui e inclui você então por isso que eu não podia colocar no roteiro senão não me falou porque eu não ia aceitar isso auto homenagem não mas a homenagem não é você está fazendo a homenagem a associação me pediu para ceder o espaço eu falei que ele ia brigar comigo a associação me pediu para eu ceder o espaço eu vou investigar isso Gabriela estou brincando estou brincando vou ficar honrado claro estou brincando aqui com a morte então eu ia fazer um pouco de surpresa mas a Flávia teve que sair antes a gente já entregou uma saudação a Flávia como parceira da associação gostaria também agora de pedir que a Luísa entregasse ao doutor Antônio Braga uma saudação e que pode fazer tem um brochezinho pela nossa parceria isso é o apoio de sempre e queria pedir que a Tarsiane uma das coordenações coordenadoras do projeto acolher gestante entregasse também o broche de parceiro para a Ana Reis da Fiocruz pela nossa parceria também na escola e para o deputado Carlos Mink guardei o melhor para o final não só pela parceria de sempre todo o apoio que você sempre deu para a nossa categoria todo o apoio que você sempre deu também pelas mulheres do estado do Rio de Janeiro pelas pessoas que gestam para que a gente pudesse ter dignidade na hora do parto e também por esse presente que a gente teve no final de ano que foi uma emenda impositiva destinada ao hospital maternidade aluneida e estudante onde vamos ter doulas atuando e de forma remunerada eu espero que seja um projeto que possa servir para que a gente possa futuramente ser contratada após a regulamentação como o doutor Antônio falou então por isso a gente trouxe também além do broche essa plaquinha aqui para agradecer o deputado Obrigado 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 Bom, vamos então agora ouvir as nossas companheiras que receberam o prêmio Ana Nery de Saúde a Ana Muray diretora da maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda da Secretaria Municipal de Saúde e posteriormente a Ana Maria Corbo diretora da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz então vamos ouvir primeiro quem? Ana Muray e depois a também Ana Ana Maria Corbo Parabéns a ambas Por ordem alfabética Ana Cristina depois Ana Maria Boa noite a todos fica muito difícil falar depois de todo mundo mas eu estou muito emocionada aqui em receber esse prêmio Chega só um pouquinho mais perto desse microfone antigo tem que quase que encostar Eu quero agradecer primeiramente ao Carlos Mink que é uma pessoa que eu admiro muito então eu estou duplamente feliz em receber pessoalmente eu tenho que ter uma gratidão ao meu secretário de saúde que me deu a maternidade me confiou o cargo de gestora por duas vezes na Maria Amélia e quero agradecer o apoio emocional e a presença da Rosiane e assim muito obrigada por participar dessa mesa tão rica tão poderosa e tão forte com esse auditório mais forte ainda eu não sei se vocês conhecem a maternidade de Maria Amélia a Morgana já falou mas eu tinha preparado todo um discurso assim que é uma maternidade que nasceu dia 3 de maio de 2012 que tem 4 andares fica no centro do Rio de Janeiro do lado do Souza Guiar tem 117 leitos 13 leitos de UTI neonatal 22 leitos de UI 8 leitos de canguru 74 leitos obstétricos 6 salas 6 suítes para parto normal 2 salas de centro cirúrgico nós temos atendimento de follow up pré natal de alto risco este é o hospital maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda agora eu vou falar da maternidade Maria Amélia da Amélinha tá vou falar da Amélinha ela nasceu num domingo no dia das mães num domingo lindo tá ela nasceu para cuidar da mulher então é uma maternidade que já nasceu com o intuito de acolhimento um intuito de amor um intuito de cuidar nós temos 640 colaboradores tá nós temos uma equipe multidisciplinar e a gente tem essa estrutura para cuidar e acolher da mulher lá já nasceram mais de 53 mil carioquinhas tá então eu digo que aqui eu até encontrei ele que falou que a filha dele nasceu lá na maternidade então eu vou esbarrar em vários lugares e eles vão falar que alguém vai falar para mim ah olha tive meu filho ou minha sobrinha ou o neto que nasceu lá na maternidade eu sempre pergunto foi tudo bem foi tudo bem tá eu vou te dizer que a gente tem 70% de partos normais tá é um parto respeitoso que é compartilhado da enfermagem e da equipe médica né então a gente é reconhecido pelo parto respeitoso e eu vou dizer vocês sabiam que a maternidade tem uma equipe médica sensacional uma equipe de enfermagem maravilhosa uma equipe multidisciplinar que eu não sei nem definir e um administrativo assim nota mil e aí eu vou dizer que nós não somos perfeitos nós temos uma maternidade com várias imperfeições mas a gente tem uma maternidade que sempre tá crescendo evoluindo sempre para melhorar o atendimento da paciente nós temos eu acho que a gente é uma maternidade de vanguarda uma maternidade cheia de ideias a gente tem um projeto analgesia de parto no qual nós fomos pra França né é a primeira do Brasil junto com Fortaleza nós temos um projeto aconchego que é do Instituto Dara pra acolher as mães que tem os seus bebês na UTI neonatal a gente tem um projeto nascer legal junto com a maternidade de mesquita que é pra erradicação do subregistro então a gente cuida dos bebês também pra que eles tenham seu direito de cidadão e a gente ganhou esse ano o título Amigo da Criança né que é apenas eu digo que certificou aquilo que a gente pratica e nós somos uma maternidade que forma doulas vocês achavam que eu não ia falar de vocês né assim muito parabéns pra vocês parabéns sintam-se abraçadas carinhosamente pela maternidade aí eu fui fazer uma pesquisa no Google né pra dizer o que que é uma doula né porque quando a gente vai procurar a gente vai no Google e pergunta o que que é uma doula olha só que veio pra mim doula é aquela ou aquele que oferece apoio psicológico conforto suporte emocional à mulher durante todo o período da gravidez parto período pós-parto visando a melhor evolução desse processo e o bem-estar da gestante gente doula é muito mais né é muito mais do que isso que está definido tem uma certa definição mas vocês são muito mais do que isso o Google não define todas vocês e aí eu digo que além de estar junto com a paciente além de acompanhar a mulher vocês dão vocês mostram pra elas o direito delas o empoderamento delas o protagonismo delas como mulher e aí eu digo que existe um sinergismo como uma conjunção astral que combina maternidade Maria Amélia e doula eu acho que a gente combina por isso que a gente ganhou o prêmio eu acho que é uma combinação a maternidade ela tem a formação das doulas e ela tem o livre acesso né desde o início o livre acesso e a permissão de vocês entrarem e estarem acompanhando todas as pacientes agora a gente fala que não é mais o protagonismo da mulher a gente fala que a maternidade agora está no protagonismo da família a gente forma famílias então o que eu falo é que o tema o lema da maternidade é trazendo vidas fazendo histórias né então fazendo histórias é o que eu digo é fazendo histórias de uma família uma família de pai nasce um pai nasce uma mãe nasce um avô nasce um tio nasce uma prima e nasce uma doula na maternidade também tá então eu quero agradecer imensamente essa premiação essa premiação porque foi dado por vocês tá a maternidade tem esse reconhecimento aqui na lege por vocês pelas doulas tá e agora eu vou só fazer um agradecimento meu pessoal né que eu agradeço meu pai minha mãe os meus lindos filhos e o meu marido que está aí me filmando que está aqui firme e forte tá e agradeço meu marido né por essa premiação tá muito obrigada eu falo direto e agora eu passo a palavra bom boa tarde a todas todos e todes é com muita alegria que a gente está aqui queria saudar deputado Carlos Mink todos meus companheiros e companheiras da mesa agradecer é com muita alegria é esse prêmio né o reconhecimento do trabalho da escola politécnica junto a questão das doulas eu acho que isso é fundamental é e para quem não conhece a escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz e ela se dedica ao ensino a pesquisa e a cooperação técnica na área da educação profissional em saúde que abarca todos os trabalhadores de nível médio do sistema único de saúde quando a gente fala dos trabalhadores técnicos para a escola politécnica está dentro dessa categorização não só aqueles que tem habilitação técnica como uma formação no processo de escolarização mas todas aquelas categorias elementar os agentes os auxiliares os técnicos os tecnólogos e todos aqueles trabalhadores que estão em processo de regulamentação da sua profissão e aqueles que também tem o conhecimento constituído a partir do seu próprio trabalho que está em processo de discussão da organização até da própria ocupação então todas essas categorias elas conformam o objeto de trabalho da escola politécnica Joaquim Venanço e a gente é também um centro colaborador da organização mundial de saúde para educação de técnicos é o único no mundo que se dedica única e exclusivamente à educação desses trabalhadores então é a partir desse aporte de ações de ensino pesquisa e cooperação que há 38 anos a gente vem discutindo todas as questões que tem relação com trabalho educação e saúde de todas essas categorias profissionais e quando a gente trabalha com esses trabalhadores e trabalhadoras a gente está falando da parte mais empobrecida da classe trabalhadora então tem uma dívida histórica do próprio sistema único de saúde com esses trabalhadores que não possuem a qualificação necessária para exercer as suas ocupações então quando a gente faz a discussão e quando a gente esteve junto com a associação de doulas no Rio de Janeiro lá desde 2018 e a gente começou a pensar muito puxado e desafiado pela associação como que a escola poderia contribuir com a formação desses dessas porque a gente está falando aqui de um percentual majoritariamente mulher eu não sei se vocês têm esse percentual mas deve ser acima de 90% 99% ou seja então a gente está falando de trabalhadoras e a gente sabe que quando a gente vai olhar a partir das pesquisas que a gente desenvolve quem são esses trabalhadores técnicos todos esses que eu estou falando que a gente abarca nas nossas ações de ensino pesquisa e cooperação técnica se eu for pegar todos os trabalhadores técnicos do Brasil hoje 24% eles estão na saúde quando eu pego esses 24% 86% desses trabalhadores técnicos estão no sistema único de saúde quando eu vou olhar quem são esses trabalhadores técnicos 82% desses trabalhadores técnicos são mulheres então a gente está falando de trabalhadores técnicas então a gente já imagina e aí se eu estou falando da classe estou fazendo um recorte de classe a gente já imagina que você tem uma tripla jornada aí para essas trabalhadoras pouca qualificação porque são pessoas que não tiveram acesso aos processos de escolarização se eu for pegar os agentes comunitários de saúde há 20 anos atrás era isso a gente não conseguia pensar em formação técnica porque eles não tinham o ensino médio completo e a gente está falando dessas mulheres na grande maioria negras que quando chegam em casa ainda tem a jornada de cuidar de todas as pessoas que elas têm que cuidar e garantir a reprodução social das suas famílias e quando a gente vai pensar quem informa porque o deputado estava falando dos médicos da categoria médica e de todos os problemas que a gente viveu desta categoria na pandemia que ficou evidente é claro que a gente está generalizando tem ótimos profissionais médicos mas em termos de categoria a gente tem um problema sério quem é que forma esses médicos e quem é que forma os técnicos esses técnicos todos que eu estou falando quem está formando os técnicos no país hoje 80% é o setor privado então 80% dos técnicos são formados pela rede privada e eles vão atuar no SUS aí eu pergunto a vocês o que a rede privada vai discutir de determinação socioambiental do processo saúde e doença o que a rede privada vai discutir sobre os princípios do SUS o que a rede privada vai discutir de interesses públicos que fundamentam a atuação desses profissionais então o que a escola politécnica como uma instituição federal do ministério da saúde ela tem a vocação para fazer fortalecer a formação pública porque o que a gente tem que fazer é que mais instituições públicas se dediquem à formação dos trabalhadores de nível médio e aí quando a gente estava junto lá a Morgana a Gabriela a Tarciane quando a gente começou a discussão das dolas qual é o desafio que a gente colocou que a gente conversou com a Morgana como que a gente amplia essa formação porque aí a gente não está falando mais do estado do Rio de Janeiro não a gente está falando desse país inteiro como que a gente amplia esta formação de qualidade porque é porque a gente está trabalhando com as trabalhadoras que vão dizer assim a gente precisa saber disso isso tem que estar no currículo e a gente que tem a discussão da saúde pública mas isso aqui também tem que estar e aí a gente vai construindo junto como que a gente incide na formação nacional desta categoria porque quando a gente vai falar da mortalidade materna como a Tarcene falou como é que eu chego na usuária do SUS você só vai chegar na usuária do SUS se você fizer parte da atenção básica se fizer parte das equipes da atenção básica a gente só diminui mortalidade materna claro vai trabalhar na maternidade a qualidade vai trabalhar na assistência ao parto mas você tem que estar lá no pré-natal e para estar no pré-natal tem que estar no setor na atenção básica esse trabalho que vocês apresentaram maravilhoso ele tem que estar na atenção básica compondo as equipes minimais essa é uma luta fundamental tem que regulamentar a categoria a profissão tem que regulamentar agora a briga tem que ser junto com o Ministério da Saúde a inserção das doulas no SUS porque aí você vai pegar os 80% que utilizam o SUS na atenção ao parto essa é uma briga nacional que a gente vai ter que fazer e tem que fazer junto a formação dessas trabalhadoras então a escola politécnica ela agora com a retomada da rede das escolas técnicas do SUS que durante seis anos isso ficou absolutamente gente a gente teve seis anos de desconstrução do sistema único de saúde e de apagamento de instituições públicas de formação não sei se vocês conhecem as escolas técnicas do SUS geralmente elas são a gente tem uma no estado do Rio de Janeiro a Isabel dos Santos elas são vinculadas às secretarias estaduais de saúde elas dependem de recursos públicos para formar os trabalhadores do SUS durante seis anos eu não sei como elas conseguiram sobreviver porque a formação pública da área da saúde para o nível médio eu estou falando aqui de nível médio começou a ser financiada pelo sistema público para o setor privado através dos institutos hospitais Albert Einstein Sabe e por aí vai então além da gente já saber que já formavam você ainda tem um incentivo do setor público para que o setor privado forme os trabalhadores do setor público e quanto mais recurso público a gente dá para o setor privado mais a gente enfraquece o setor público então tem uma disputa aí que a gente tem que fazer com recursos para o setor público para que essas instituições voltem a formar os trabalhadores do SUS esse é o desafio que está colocado para a Feucruz para a escola politécnica porque a gente tem que estar junto com o legislativo executivo junto com o Ministério da Saúde junto com essas instituições fortalecendo a formação desses trabalhadores e fortalecendo também a regulamentação de algumas profissões foi assim que a gente fez com os agentes comunitários de saúde a escola politécnica em 2004 estava junto com o Ministério da Saúde discutindo as diretrizes nacionais curriculares para a formação técnica dos agentes comunitários de saúde aí eu vou botar uma outra questão aqui lá atrás há 20 anos atrás ninguém dizia que o agente comunitário tinha que ser técnico era a gente que brigou por isso porque esse profissional precisa de qualificação e precisa de reconhecimento na carreira ele precisa ter no mínimo a formação técnica vai chegar o momento em que as doulas vão começar a brigar pela formação técnica a gente está falando aí de 1.200 horas de formação isto é disputa porque quando a gente vai discutir foi assim na categoria de enfermagem é assim na saúde bucal quando você vai discutir o que uma doula faz tem uma discussão corporativa colocada ela vai até aqui porque daqui para cá já é outra ocupação quando a gente vai discutir habilitação técnica é a mesma coisa agora está muito claro até onde cada profissional vai trabalhar o que a gente está precisando é qualificação profissional para que cada vez mais a gente tenha uma atenção ao parto qualificada para que nossas mulheres possam nascer e a gente possa ter nascer com qualidade que não seja agradeço porque ninguém me violentou isso é um absurdo mas acontece eu tive dois filhos de parto normal sofri violência obstétrica e há 30 anos atrás isso sequer era dito que era uma violência obstétrica era absolutamente naturalizado no sistema público há 30 anos atrás hoje a gente consegue olhar e falar isso não isso aqui você não vai fazer e eu tenho como impedir que a sua ação de violência se estabeleça sobre o meu corpo mas isso é construção isso é luta então eu acho que por conta de tudo isso é muito importante que as instituições públicas sejam reconhecidas então agradeço muito a indicação e agradeço muito o reconhecimento porque ele é para a instituição não é a minha pessoa é a escola politécnica pelo seu incansável trabalho da formação pública dos trabalhadores de nível médio da qualificação necessária para que esses trabalhadores essas trabalhadoras melhor dizendo essas trabalhadoras elas possam exercer com qualidade o seu trabalho para que a nossa população tenha uma atenção pública, estatal e de qualidade no nosso sistema único de saúde obrigada só um pouquinho eu esqueci de fazer três agradecimentos um a Morgana de dedicar a esse prêmio a minha equipe a minha maternidade a todos eles que trabalham e estão ali trabalhando e esqueci o terceiro depois eu falo pede apoio aos universitários esqueci o terceiro eram três coisas esqueci obrigado bem então queria também agradecer a toda a equipe do mandato a Morgana a Flor a Lili a Monique Sá ao Alec que está aqui filmando tudo a gente vai depois postar Natália está escondidinha aqui cadê a companheira Lurdinha e Lurdinha com seu Samuel aqui muito bem e também ao apoio a Sueli ao apoio que a gente tem sempre aqui a TV Alerj já cumprimentei mais de uma vez e sobretudo a vocês que organizaram todas essas pautas se dedicam isso acontece porque vocês existem lutam produzem com a sua dedicação enfrentando preconceito rompendo barreiras galgando o degrau a gente tem aqui novos desafios colocados sempre a gente diz conseguimos algumas coisas e agora temos novas etapas pela frente e no fundo a gente está tratando da dignificação da mulher da dignificação do nascer e não vejo nada mais importante do que isso então está encerrada a sessão mas não a luta pela dignidade das mulheres das dolas e do parto humanizado no Brasil venham para cá para fazer uma foto antes de me dispersar por isso que eu estava aqui tensa venham para cá para a gente fazer um fotão de todo mundo que esteve presente a gente tchau 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 tchau